Olá galerinha, olá pessoal que tá inscrito no canal, olha as três tranqueiras aí ó, a caipira, ela tá bem melhorando bem galera, caipira, ó nega, olha ó, ela tava bem fina, que os cachorros estavam ajudando muito dela, é pra quem não sabe, pra quem é pouco tempo no canal, ela anda meio mancando assim, que ela é lejadinha de dois dedos, esse aqui é o Dick malvadão, minha esposa pôs o nome dele de Dick malvadão galera, olha a cara do bicho, ô tranqueira, pessoal vocês não tem noção, ontem, sabe o que ele fez, ontem o saco de ração, pois ele rastou o saco de ração de cima da cadeira, jogou pro chão, ele tava que nem um, eu cheguei pra almoçar e tava tudo socado dentro do saco de ração galera, chega tava deitado, ô os cachorros atentados, aí tem atrás da caipira manchinha, manchinha, ela já tem, já até sabe pelo nome, olha lá, minha esposa pôs o nome dela de manchinha, aí os três tranqueira, ó, aí você vai dar atenção pra um, o outro já faz barulho, manchinha, vem, ó manchinha, aí tá os três, mãe e os dois filhos, a manchinha, ó, cachorrinho, ó top, aí ele tem ciúme galera, ó, aí ele quer judiar dela, ó, esse vagabundo, ó, aí já já briga, Ai meu Deus, que cachorro nervoso, que cachorro nervoso, olha isso, né caipira, vou andar de moto no final de semana, hein, galera, pra quem não é inscrito no canal aí, se inscreve, dá aquele joinha, dá aquele like aí, ativa o sininho, esse final de semana vai fazer vídeo da caipira andando de moto comigo, faz tempo que ela não anda de moto, e eu peguei minha moto e coloquei ali dentro da, da casinha ali na frente ali, ó, olha lá, minha esposa chutou a bola, ó, ela vai, catar a bola e traz, ó, se a gente ficar ali jogando bola pra ela, você não aguenta, ela vai, pega e traz, vai, pega e traz, ela quer que você toda hora fica jogando, ó, tá comendo uma grama danada, tá comendo uma dor de barriga desgramada, aí, olha aí, Ô, malvadão, 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 esse é o Dick, malvadão, aí, hoje, fez, hoje, deu comprimido pra verme, pra eles, galera, beleza, aí, fiquem com Deus e tchau, obrigado.